Mãe e filha agora vivem um dos momentos mais mágicos da maternidade. Quando os olhares se encontram e, enfim, mãe carrega a bebê nos braços. Mas para chegar até aqui foram muitas lutas. Márcia teve Covid no mês de maio. Entrei em contato com um amigo meu aqui de Goiânia e ele conseguiu uma vaga no Hospital do Rinho, onde ficou internada por 14 dias, na UTI, dos 14, 6 em Tubada. A família mora em Combinado, no Tocantins, e veio para Goiânia devido à complexidade do caso. Há poucas semanas de dar à luz, passou a sentir cansaço e falta de ar. Descobriu um estreitamento da traqueia. A situação da nossa paciente era uma situação muito insegura, porque a estenose da traqueia, ou seja, o estreitamento dessa traqueia, era crítico. Então, eventualmente, se ela necessitasse de um suporte de oxigenação invasivo com intubação orotraqueal, o tubo não iria passar. Então, muito provavelmente, ela ia falecer, porque ela não ia conseguir ser oxigenada de maneira adequada. Tanto ela e, muito provavelmente, o bebê. E dias depois, com 36 semanas de gestação, a bebê decidiu nascer. E veio forte, saudável. 3,150 kg. Nossa, é grande. 47 centímetros, se não me engano. Mas a cesárea foi delicada. Exigiu a presença de 14 médicos. Foi uma equipe multiprofissional que atuou. A gente ficou monitorizando a Márcia e o bebê o tempo todo. Felizmente, o diagnóstico rápido e o tratamento adequado permitiram que tudo corresse bem. Graças a Deus, não precisou de UTI. A bebê está no colo da mamãe mamando. Mãe e filha continuam internadas aqui em um dos apartamentos do hospital. Elas passam bem e esperam apenas pelo momento de receber alta. E uma grande transformação que aconteceu na família foi a escolha do nome da criança. Desde o começo da gestação, pai e mãe queriam que a filha se chamasse Maria Helena. Mas em função de todos os desafios que ela superou, agora o nome dela é Vitória. Foi um milagre que a gente recebeu, né? Graças a Deus. Graças a Deus.